Música nova, acabamo de fazer, e vambora, esquece Só sexo, whisky e maconha Essa não lançou não, não lançou não, acabamo de fazer, acabamo de fazer em família Bem nova, tô todo trajado, bandida quer transa dentro do meu carro Tô podendo vacar, tô dessas danada Eu tô bem suave, andando focada, sonando contrato, pegando o rosto placo Hoje pode forrar, que hoje é negro, tô bem Segue o som, depende de palma de dar, que rebola muito quando ouve a batida Só pra cima da parede, não quero parar, tô montando a bebida colorida, disto de ladar Vem sentado, vem que caro, vem Igual você não tem, igual você Vem sentado, vem que caro, vem Igual você não tem, igual você Papai tá com como agora, mano, manda abrir É porra, moleque Eeeeeee Música Música Música